Vou chamar a Débora pra dormir. Amor, bora dormir. Boa noite, quem é esse? Oi, menina. O que foi que você achou? Que desgraça é essa? Ai, tu não quer usar. Compre as coisas pra não usar, fica usando os pijamas velho feio desse. Agora eu vou usar, ó. Como é que é? Barriga pra dentro, peito e bunda pra dentro. Tá vendo? Você não usa, gatinha. Não sei. Ficou? Você gostou? Que desgraça é essa? Vera Verão. Vera Verão. É a Adriana, Adriana, não é o rapaz? Com gala, com gala. Bora, bora dormir. Não, amor, vai tirar isso. Vai tirar isso. Não, não, vamos virar homem. Vira homem, rapaz. Vira homem? Vira homem. Aí vai. Não tem homem. Não, amor. Amor, você tá gravando. Vai gravando. Vai, seu app de vídeos curtos. Vai, seu app de vídeo. Vai, seu app de vídeo. Vamos lá.